A gente fala agora sobre educação, viu gente, porque a alfabetização em Três Lagoas, ela tem conquistado resultados positivos. Dados do IBGE apontam que o município tem o terceiro melhor índice aqui no estado. Apesar disso, especialistas ainda avaliam que a educação alfabetizadora, ela precisa de avanços. Vamos acompanhar a reportagem do Emerson William. O IBGE divulgou recentemente os dados sobre o índice de alfabetização no Brasil. O mapeamento é resultado da coleta realizada pelo Censo no ano de 2022. O estado de Mato Grosso do Sul tem 94% da população alfabetizada e é o sétimo do país com o maior índice no ranking. O município de Três Lagoas está acima da média estadual e tem mais de 96% da população acima de 15 anos alfabetizada. Na faixa etária entre 15 e 34 anos, este índice sobe para 99%. Para a secretária de Educação, Angela Brito, este é um resultado de investimentos realizados na educação pública durante os oito anos da gestão atual. A gente fica muito feliz porque o investimento que tem sido feito, principalmente com aqueles que mais precisam, tem reverberado para nós em qualidade de ensino. Vocês terão agora dia 18 de junho, sai o resultado do Saeb, a gente avançou em relação ao passado. A questão da nossa alfabetização também, Três Lagoas vem aí provando que o índice de alfabetização melhorou. Nós somos a cidade do Mato Grosso do Sul, a terceira com o maior índice de alfabetizados. Isso é muito bom, é sinal de que a escola ali na ponta, fundamental, tem feito a diferença. Conforme detalha o plano plurianual, até o ano de 2025, a Prefeitura de Três Lagoas pretende investir 493 milhões de reais no ensino fundamental. Os dados do Censo apontam que a população mais velha é a que menos tem acesso à alfabetização no município. A faixa etária acima dos 80 anos é a que corresponde ao menor índice. Apenas 75% estão alfabetizados. Mas estas pessoas ainda podem aprender a ler e escrever por programas que são ofertados gratuitamente pelo governo do estado, como detalhe a Coordenadora Regional de Educação, Marisete Bazé. E nós temos aqueles que já estão na fase adulta, como você falou, que precisam arrumar um emprego e não tem nada. Às vezes sabem até ler e escrever, mas ele não tem a certificação. Então a gente encaminha. Nós temos na escola Edivard, o EJA e a D, e temos também o presencial. Essas pessoas podem estar se procurando. Todos que vieram aqui a gente encaminhou. E nós temos aqueles casos que a pessoa não sabe ler nem escrever. Nós temos. E aí a gente encontra parceiros para ser professores voluntários, para que essa pessoa possa ser ajudada. A gente escreve ela no ESEJA e ele pode ter sua certificação, às vezes numa única vez ou às vezes parcial. A gente tem acompanhado, tem conseguido isso. A educação de jovens e adultos realizada à distância ainda está com vagas abertas. Os interessados podem buscar as escolas Edivard Correia ou a João Tomes para fazer a inscrição. Para a professora e pesquisadora em alfabetização, Regina Souza, que atua no curso de Pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, apesar dos números serem positivos, o processo de alfabetização no Brasil ainda precisa de mais avanços. Porque alfabetização, vou dizer especificamente do processo de alfabetização. O que é essa alfabetização? Nós passamos por um processo histórico de desenvolvimento cultural. E aprender a escrever é um deles. Aprender a escrever não é natural, ele é cultural. Ele vem desse processo que é humano. Só o ser humano sabe ler e escrever. E desse processo, nós precisamos entender que essa alfabetização precisa ser viva, significativa, humanizadora, discursiva e dialógica. E como eu faço isso? Numa alfabetização real. Eu preciso ensinar a ler e escrever a vida real, não a vida fictícia. Ou aquele processo que nós, que eu tive a minha alfabetização lá na década de 70, fazendo ba-be-bi-bo-bu, la-le-li-lo-lu. Hoje, as pesquisas já mostram para a gente, já há algum tempo, na década de 80, tivemos Emília Ferreiro, 90 nós viemos com Vigotes, que a gente trabalha, eu trabalho com a perspectiva Vigotesquiana, que a gente não aprende a ler, a escrever pela letra. Então, eu não aprendo a escrever pelo ABCD, ou B mais ABÁ, mas eu aprendo a escrever pelo significado. A professora destaca que é necessária uma formação cultural dos professores que atuam na alfabetização das crianças, e que essa formação deve passar pela realidade do cotidiano destes alunos, para que possam vivenciar um aprendizado que mais condiz com a realidade de cada um. Nós chamamos disso, nós trabalhamos as vivências, a situação real do desenvolvimento da criança, porque é essa situação real que vai mostrar para a criança a necessidade que ela tem. Então, a necessidade que ela tem do registro, porque a escrita nasce na humanidade pela necessidade do homem primitivo em deixar registrado nas cavernas, nas árvores, e é a mesma coisa com a criança. Ela tem que ter necessidade de registrar. Ela não tem que escrever porque alguém manda, porque isso, quando alguém manda, fica muito cansativo e exaustivo. Agora, quando é alguma coisa que ele quer escrever, que ele quer registrar para mostrar, para deixar, para lembrar mais tarde, é essa a função da escrita. Os dados também refletem uma desigualdade no acesso à escrita e leitura. Dos 3% não alfabetizados, a maioria são mulheres, idosos, e há população que alto se declara preta no município. Para Regina, o fato se agrava devido a uma falha de investimentos, que gera consequências graves para a estrutura social do país. Uma parcela trabalhadora, uma parcela que ele tinha que escolher, ou ele come, ou ele se sustenta, ou ele vai para a escola. E, nesse processo, ele escolheu, ele teve que escolher trabalhar. Só que, mais tarde, o próprio Estado oferece essa oportunidade para ele. Nos últimos anos, a gente teve uma parada no incentivo à educação de jovens e adultos. Nós estamos aí sem salas de educação de jovens e adultos. O governo, agora, no final do ano passado, ele já organizou o novo governo com projetos para a educação do campo, porque também se dá lá no campo. Essas pessoas mais idosas estão também no campo e que têm um índice bem baixo de escolarização. A quilombola, nas comunidades quilombolas, são esses espaços onde a escola, ela acaba sendo uma segunda opção, porque eles precisam ter a primeira opção, é se sustentar. E aí